Beleza pessoal, eu sou o Rogério Torres do blog Mundo e Hack Se você é fã de hacks de Wii e Playstation 2, não deixa de seguir o blog Coloca o seu e-mail e você vai receber todas as atualizações e posts novos direto no seu e-mail Esse vídeo é explicando algumas coisas sobre o emulador de Neo Geo CD Para Wii, chama-se Neo Geo Wii versão 0.5 Esse emulador tem duas particularidades que torna ele um pouco chato A primeira é a BIOS, é obrigatório Você vai colocar essa pasta e essa na raiz, como sempre E essa daqui dentro da pasta APPS A BIOS é a primeira particularidade chata, mas a segunda particularidade é mais chata ainda É o que eu chamo de montar o CD Eu aconselho vocês a baixarem desse site aqui Tem vários sites para ir, mas isso aqui é muito bom Para explicar para vocês aqui a regra, eu baixei esse Metal Gear Slug 1 aqui Baixei ele aqui, ele já está pronto Quer ver onde ele está Aqui está, como ele vem Eu uso o Linux, então está um pouco diferente Mas o seu vai vir aqui, Metal Slug 1, você vai ter que descompactar ele E descompacta, quando você abre ele, ele vai estar com essa estrutura Você vai copiar tudo para dentro de uma pasta Ele vai ficar com essa estrutura aqui Você cria uma pasta chamada MP3 E passa Todo Todos esses arquivos de áudio para dentro dessa pasta Só para eu ter 100% de certeza aqui Deixa eu ver O que você vai fazer Agora que você passou para cá Você vai ter que Eu renomei aqui antes Porque ia ficar muito demorado Você vai ter que substituir aqui Metal Gear 02 Track 1 Track 2 Começa do 2 aqui Igual está aqui Track 2 Track 3 Track 4 Track 5 Até ficar Igual a essa estrutura aqui Isso daí é todos os jogos Qualquer jogo que você baixar Você vai ter que montar a pasta de MP3 E passar os arquivos de áudio para dentro dessa pasta A segunda Depois de você ter renomeado Vai entrar a segunda questão Vocês vão até esse site aqui 7-Zip Vai baixar o melhor descompactador que existe Por sinal Pare de usar esse lixo Desse Rar aí Rar da morte E use o 7-Zip Que é o que existe de melhor Eu vou ter que usar ele através do Linux Não estou usando o Windows Vou usar ele através do aplicativo que tem aqui no Linux Para vocês terem uma ideia melhor como faz Você vai baixar ele Você vai navegar Até Até a pasta onde você Onde a gente está manipulando aqui os arquivos Que eu Que eu descompactei Numa parte chamada montar Vai estar aqui No caso do Windows eu acho que tem uma opção de clicar com o botão direito Como está aqui Extrair aqui Mas no Linux como é um gato Não tem como fazer isso Então eu vou vir aqui De jeito manual E extrair Ok Ele Extrair os arquivos Para dentro dessa pasta aqui Você vai vir aqui Apagar ele Apaguei Vou copiar todos esses arquivos aqui Para a raiz Da minha pasta Resumindo O seu ISO Para funcionar Vai ter que ficar com essa estrutura aqui Eu já vou mandar esse Esse Metal Slug Claro E você vai renomear a pasta aqui No caso de preferência O nome do jogo Lembrando que algumas vezes Os arquivos de MP3 Fica dentro do arquivo EasyCui Então você vai ter que descompactar Com o 7-Zip E depois criar a pasta de MP3 E colocar eles dentro Mas eu imagino que deu para entender A ideia De como montar os jogos Divirta-se Que é um emulador maravilhoso Funciona 100% Quase Tudo que eu testei até hoje Funcionou Então fica aí uma dica Valeu Pessoal Qualquer coisa Pergunte aí nos comentários Tchau 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 Tchau